Como é que vai a escola? Boa! Comeste o lanchinho que fiz? Sim! Estava bom! Eu acho que encontrei os teus amigos! Estava bom! Sim! Bom, e daqueles amigos que falas? Já me separei do grupo deles há muito tempo! Muito mesmo! Estás aqui há uma semana! Muito tempo! Menos de uma semana! Muito tempo! Pronto, está bem, há muito tempo! Mas talvez eu possa encontrá-los! Talvez eles estejam à tua procura! Tu achas que sim?